Você com certeza assistiu Neo Genesis Evangelho, mas você entendeu a história, entendeu o final? E sim, entendeu qual foi a sua teoria, qual foi a sua ligação, o que você fez para juntar todos os cacos desta história fragmentada entre mangás, jogos e animes? Hoje eu lhes trago a história explicadinha com o final do meu ponto de vista. Então, espero que vocês gostem. Vamos lá! Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, hoje trazendo a história explicadinha de Evangelion, um dos melhores animes já feitos que habita a mente de muitas pessoas até hoje. Muita gente assistiu, mas não entendeu nada e hoje eles tragam a história explicadinha. Mas é lógico, antes de eu falar novo no canal, se inscreve aí embaixo, se é inscrito, manda um like e ajuda o canal. Mas claro que já aviso que tem muito spoiler no vídeo, então esteja avisado, tem bastante spoiler. Então sem mais delongas, vamos lá, vamos começar esta história magnífica de Evangelion. Tudo começou há mais de 4 bilhões de anos atrás, uma raça ancestral muito avançada, que tinha dominado todos os segredos da ciência, começou a morrer. E o que eles fizeram? Eles decidiram tentar preservar todas as suas conquistas, criando vida em outro lugar. E para fazer isso, eles criaram as sementes da vida, esferas gigantes conhecidas como luas, cada uma abrigando seres poderosos imbuídos com a alma dessa raça ancestral. Seu propósito era pousar e criar vida nos planetas onde eles aterrissavam. Metade dessas sementes receberam a fruta da vida, poder ilimitado na forma de um gerador de energia perpétuo. Enquanto a outra metade recebeu os frutos do conhecimento, o potencial para o rápido progresso científico. Nenhuma semente recebeu ambas as frutas, visto que foi considerado muito perigoso por essa raça ancestral juntar as duas frutas. Por volta da época em que a superfície da nossa terra começou a esfriar Adão, a fruta da vida chegou aqui imediatamente, ele começou a transformar a terra e criou vida. E essa vida veio na forma de 16 anjos, gigantes similares a ele, cada espécie única e completamente autossuficiente, graças às frutas da vida dadas a eles por Adão. Entretanto, antes que os anjos pudessem se desenvolver totalmente, Lilith, a outra semente da vida, impactou com a terra por acidente e nunca deveria ter mais de uma semente em cada sistema solar, somente uma por sistema solar e Lilith por acidente acabou caindo na terra. Isso ficou conhecido como o primeiro impacto, já que Lilith carregava a fruta do conhecimento e Adão a fruta da vida, a existência no mesmo planeta de ambos era muito perigoso, porque o ser que possuísse as duas frutas teria um conhecimento igual ou superior a essa raça antiga, então eles tomavam toda a cautela de mandar cada semente para um planeta diferente, povoando cada um de uma maneira distinta. Cada semente vinha com uma arma conhecida como a Lança de Longinus, uma arma ou um dispositivo de autodestruição que cada semente carregava. Mas uma vez que a Lança de Lilith foi incapacitada devido a sua queda na terra, Adão teve que incapacitar a si mesmo, e como efeito colateral, o desenvolvimento dos anjos foi aturdido e eles entraram em estado de hibernação. Então Lilith começou a criar vida por si mesmo, exceto que sua tentativa terminou muito diferente de Adão, ela criou muitos seres do seu LCL, que é o líquido primordial que contém os blocos de base da vida orgânica, e entre eles estava Lillin, Lillin não era um ser singular, mas uma espécie de muitos, não era tão forte como os anjos de Adão, mas como alternativa herdou a fruta do conhecimento, e com isso uma curiosidade ilimitada. E Lilith retornou a sua esfera para hibernar, depois de povoar toda a terra e deixou os Lillin evoluírem por conta própria. Muitos anos depois, os Lillin que passaram a se chamar de humanos, não tinham conhecimento de sua origem, Mas a sua curiosidade era tanta, e eles começaram a procurar isso. Finalmente tudo mudou quando os manuscritos do Mar Morto foram recuperados, traduções das escrituras encontradas dentro da Lua de Lilith, que descrevia como elas funcionavam, qual o seu propósito, e as predições sobre o que aconteceria em várias contingências, caso duas sementes caíssem no mesmo planeta. Surge a CILI, uma organização antiga e secreta internacional, que estava por trás das traduções dos manuscritos do Mar Morto. Ela decidiu trabalhar em um plano de uma das possibilidades que continha nos manuscritos. E esse plano era o projeto de instrumentabilidade humana. Aí ali acabava de nascer o plano de instrumentabilidade humana. Seu propósito supremo era nada mais nada menos que elevar a humanidade a uma divindade. Para efetuar isso, eles precisavam destruir todas as vidas derivadas de Adão, fazer Lilith reabsorver a humanidade dentro de si mesmo, e forçar ela a se fundir com Adão enfraquecido, assim combinando a fruta da vida, a fruta do conhecimento, unindo toda a humanidade em uma consciência toda poderosa. Com isso toda dor e solidão causada pela existência individual não existiria mais. E para dar início a esse plano, primeiro eles encontraram Adão adormecido e Lilith, a lança de Longinus, e criaram a Guerrino, uma divisão de pesquisa confiada a preparar o projeto de instrumentabilidade humana. Enquanto eram feitos experiências com Adão, que foi encontrado na Antártida, acidentalmente ele foi acordado ao entrar em contato com o DNA de Lilith. Os humanos possuíam traços do DNA de Lilith, mesmo sendo muito fracos, esses traços foram o suficiente para a quase extinção de toda a humanidade ao entrar em contato com Adão. E esse ficou conhecido como o segundo impacto. Entretanto, a Guerrino conseguiu parar o processo no curso de quase todo o hemisfério sul, e metade da população mundial desapareceram. Olha só, hein? O desastre foi acobertado como o impacto de um meteoro. Adão, após essa explosão, retornou a um estado de um embrião, e só uma foi transferida para Kaoru Nagisa, que acabara de nascer. E no Japão, pós-segundo impacto, foi descoberto a Lua de Lilith. Ela era usada como uma base subterrânea, abrigando o corpo de Lilith, incapacitada pela lança de Longinus. E acima disso, uma gigante cidade fortificada foi construída, conhecida como Tóquio 3. Sabendo que os anjos estavam para ser acordados, devido ao que estava escrito nos manuscritos do Mar Morto, a Sirius ou todos os seus recursos do Projeto E. E no desenvolvimento dos Evangelions, clones sem alma de Adão, e no caso do Eva 1, que era um clone de Lilith. A única coisa que poderia defender a humanidade e fazer a ligação entre eles e a divindade, frente à Gehirn, estavam Yui e Gendo e Kari. Yui era uma brilhante cientista genética, enquanto seu marido Gendo trabalhava como chefe administrativo do Projeto. Yui percebeu que para colocar em ordem os Evangelhos, ela precisava de uma alma humana. E o que ela fez? Ela teve a brilhante ideia de sacrificar a si mesmo e ser absorvida pelo Eva 01. Deixando para trás o seu filho recém-nascido Shinji e o marido muito apaixonado, Gendo desesperado decidiu subverter os planos da Cílio para o Projeto de Instrumentabilidade Humana, e usar isso ao seu favor. Ele queria trazer de volta a sua esposa que tinha acabado de se sacrificar. Ele criou um clone de Yui em que a alma colocada era de Lilith e foi chamada de Rei, ou seja, Rei era um clone de sua esposa com a alma de Lilith. Ela seria usada para controlar a Lilith nos últimos estágios do processo de instrumentabilidade humana. E finalmente em 2015, começa o anime, os primeiros anjos acordam da hibernação, atacam o Tokyo 3 com o desejo de se reunir com seu criador Adão, que acreditam residir dentro do Terminal Dogma. Ao mesmo tempo, Shinji Kai é chamado para o Tokyo 3 para se tornar o piloto do EVA 01, aquele mesmo que absorveu a alma de sua mãe. Gendo conseguiu se apropriar dos restos de Adão, aquele embrião, e então eles têm a vantagem sobre a Cílio. Ele vai usar isso para iniciar só a própria versão da instrumentabilidade. Ele continua trabalhando como um agente duplo. Enquanto isso, Kaoru Nagisa, o vaso humano para a alma de Adão, é enganado pela Cílio. Porém, o que eles realmente querem é forçar a Nerve a matar o último anjo e distrair eles enquanto Kaoru... Mas Kaoru já sabia de tudo, já sabia disso. E ele age por contra própria. Ele sente piedade por todos os Lilin e Shinji em particular, e assim finalmente decide deixar eles herdarem a Terra ao invés dos anjos. Finalmente Shinji derrota o último anjo, todos os anjos estando mortos. O palco está preparado para o terceiro impacto, a destruição final de toda a humanidade antes de sua ressurreição. Claro, como um ser único, o processo de instrumentabilidade humana estava dando início. Mas por a Cílio e Gendo tendo suas diferentes ideias sobre o que fazer, após a eliminação do último anjo previsto nos manuscritos, a Cílio inicia a eliminação da Nerve e a retomada de Adão. Lilith e todas as unidades evangelham para complementar a instrumentabilidade humana e reiniciar a vida na Terra. Na verdade existe algumas divergências, enquanto alguns acreditam que os planos da Cílio de instrumentabilidade humana seriam aplicados em toda a humanidade, forçando assim a evolução da humanidade de toda espécie em um único ser. No jogo de PS2 temos outras infos. A intenção da Cílio de instrumentabilidade é que ela seja realizada apenas para os membros do seu próprio conselho, ou seja, é somente para o conselho, não é para toda a humanidade. Ao invés de formar um mar de LCL, os membros da Cílio desejam ser fundidos dentro de uma unidade evangelho. Após isso destruiriam a lança de Longinus, que era a única coisa que poderia impedir eles, e colocariam suas próprias almas dentro do corpo de um ser divino, no caso o evangelho. Destruindo a única arma que poderia prejudicar esse corpo, eles efetivamente criariam um deus imortal com a alma humana, que representaria o ápice da existência humana e viveriam por toda a eternidade. Então esses dados só aparecem no jogo, não aparecem no anime nem no mangá. E Shinji Kari já está dentro da unidade 01, que era o clone de Adão, e ele passa a controlar o processo de instrumentabilidade. O plano de Gendo de usar a instrumentabilidade para trazer a sua esposa de volta, acaba por fracassar, pois o clone de Lilith, que era rei, o rejeita, e ele escolhe se juntar a Shinji, a unidade 01, que era um clone de Adão. E ao invés de se juntar a Gendo, que havia fundido seu corpo com partes de Adão para fazer a instrumentabilidade e trazer sua esposa de volta, rei assume o controle do corpo de Lilith, e assim ela começa o processo de fusão de toda a vida na Terra, retornando tudo a uma massa consciente de LCL. Vira um mar líquido por toda a Terra. E a transformação em LCL representa a anulação de toda a forma física, portanto, individualidade. Quando todos se tornam LCL, se tornam aquele líquido, eles perderam seu campo AT, que na verdade era o que mantinha íntegros como seres físicos e psicologicamente únicos, individuais. Eles se tornaram uma consciência coletiva. Creio que todas as consciências variadas, assim como seus conhecimentos, experiências, pensamentos, sentimentos, tenham se integrado a esse LCL. Shin, no entanto, interrompe o processo, que acaba ficando pela metade. Ele mesmo rejeita conscientemente a instrumentabilidade humana, e com isso qualquer pessoa pode voltar a ter a sua individualidade, se assim desejar. À medida que os humanos recriarem sua individualidade com o tempo, eles podem recuperar a sua forma física, o seu campo a ter a sua consciência individual, e assim sair daquele mar de LCL. Tem um pôster interessante de um anúncio do filme, que ele mostra um mar de LCL, e abaixo da superfície do mesmo, todos os humanos mergulhados em um estado semelhante ao torpor. Então tem aquela cena final do Shinji e da Azuka que confundiu muita gente, existem várias interpretações, eu vou dar a minha pra vocês, mas podem colocar a de vocês também, não tem problema. Então o Shinji nunca foi afetado pela instrumentabilidade, mas Azuka sim. E foi a primeira que nós vemos sair do mar de LCL, foi a primeira pessoa que decidiu voltar a ter sua individualidade. Os outros viriam mais pra frente se assim decidissem. O que varia também é quanto cada um demoraria pra sair do mar de LCL. Na cena final, dá pra ver que a cruz de Misato que Shinji carregava, ele prende uma estaque e essa cruz está toda enferrujada. Ensinando então que Shinji ficou sozinho naquele mundo por muito tempo, antes de Azuka retornar, o que deixe em aberto. Porque Shinji estava confuso quando viu a Azuka voltando e por isso inicialmente tentou enforcar ela, pois viveu muito tempo sozinho e com o sentimento de rejeição que ele já possuía durante toda a sua vida, se intensificou a ficar sozinho. E a carícia de Azuka em Shinji seria o momento em que Shinji percebe que não precisa ter medo de viver e de se machucar. Shinji fica confuso pelo fato de não ser rejeitado e acaba soltando aí o pescoço da Azuka. Então essa é a minha interpretação do final, se vocês tiverem alguma outra, podem mandar, podem colocar aí. Mas a minha interpretação do final é essa, acho que Shinji ficou muito tempo sozinho, até pela cruz mostra que ela está bem enferrujada, não se sabe quanto tempo passou e quanto tempo ele ficou sozinho. Shinji tem diversos problemas psicológicos e com o tempo sozinho isso só se agravou quando ele viu a Azuka, talvez ele estivesse um pouco confuso, por isso inicialmente tentou matar ela, talvez achasse que era uma ilusão, não sei, talvez criou um ódio por ela. Mas quando ele sente o toque dela, talvez ele volte assim e acabe largando o pescoço dela. Então é isso galera, a história mais ou menos é essa, ficou meio comprido o vídeo né. Podem deixar a versão de vocês do que vocês acham do final, mas basicamente a história toda é isso, o final tem um pouco de interpretação de cada um, tem diversos temas interessantes como o complexo do Ouriço, tem várias teorias, você pode pegar somente o Shinji e fazer uma teoria inteira com ele, somente com um personagem dá para você desenvolver muita coisa da história. Então deixem nos comentários aí o que vocês entenderam de Evangelho, o que vocês captaram, o final vocês entenderam diferente, bora lá, vamos teorizar sobre essa história maluca. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostou deixa um like, compartilha com os amigos, fiquem ligados até os próximos vídeos, até a próxima e fui!